O mês de agosto está chegando e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês com os próximos heróis que podem chegar no mês de agosto aqui no One of Kings Tem muita coisa legal, então vem comigo caso você não me conheça, eu sou o Vitor do canal Inutilizando e bora lá pra mais um vídeo Oi meus queridos, eu sei que vocês estão animados, hypados com os heróis que podem chegar aqui em agosto por causa dos vazamentos que tiveram na última atualização Então é pra gente começar a falar aqui, já conto com o likezinho aqui de vocês, a inscrição caso não for inscrito, hype esse vídeo caso não tiver hypado e comente aí 3 horas que vocês querem aqui no mês de agosto no One of Kings Vamos começar pelo óbvio, lá no servidor chinês, a Dia Dia Day Day, a Dia vai chegar lá no servidor chinês, ok? Ela é a parceira do Algram, tem o modo história conectado e tem correlação entre os dois heróis Ela vai chegar no servidor chinês primeiro e logo depois chegará aqui pro nosso servidor, provavelmente ela chegará lá pra gente aqui em outubro nos servidores globais Mas o servidor chinês, ela vai chegar sim no mês que vem e assim que ela chegar logicamente meus queridos Que eu trarei uma gameplay mostrando tudo sobre essa nova heroína que vai chegar lá no servidor chinês A Dia Dia Dia, a Dia, a parceira do Algram Já vindo aqui pro nosso servidor, eu sei que vocês estão com bastante expectativas por causa dos últimos vazamentos A gente teve uma lista enorme, essa lista que tá passando pra vocês dos heróis que foram vazados aí no servidor principal É no qual eles estavam ali no modo teste, que você poderia testá-los e tal Tinha alguns heróis interessantes, tá? Dentro daqueles heróis, a gente tinha heróis de todas as classes Tinha suporte, guerreiro, assassino, mago e ADC, né? E tanque também Só que a gente pode descartar alguns heróis, né? Pode esquecer de selvas vindo pro jogo, né? Porque a gente teve recentemente a chegada de dois selvas E ao Algram E ADCs também esquece, né? Tive a chegada também aí recentemente de dois ADCs seguidos Que é o Long e a Luara Então pode cortar essa possibilidade de vir ADCs e selvas no mês de agosto Com isso abre aí possibilidades para vir magos A gente corroborando com as informações que estão aí circulando dentro dos leakers aí E também informações que a gente já teve no direto da base Tenha-se grandes expectativas para que os próximos heróis Ou na verdade o próximo herói seja um mago, tá? Tem dois magos aí correndo muito por fora aí nessa Nessa possibilidade, ok? Um que já tá sendo falado há um bom tempo Que é o Zheang Zia, ok? O Zheang Zia Que é um herói que já tem um tempo que está sendo falado E por causa de algumas indicativas que a própria Stafford já deu Parecia que poderia ser ele, ok? Então ele é uma das possibilidades aí Para chegar no mês de agosto de magos, ok? Mas também temos uma outra grande possibilidade de um mago Que também é bem interessante É que a galera iria gostar muito de chegar Que é o Zheang, né? O mago aí do xadrez Mago xadrezinho Um herói que é muito interessante também Mecanicamente São dois heróis muito bons Eu acho que seria um grande acréscimo aí para o nosso servidor Eu não imagino que Poderia ser algo muito diferente disso, tá? Vai vir o mago Tem a possibilidade dos dois virem no mês? Sim, tem Porque tem um bom tempo que não vem mago E tá vindo heróis seguidos, né? A gente teve dois ADCs Dois selvas Então poderia ser legal Chegar tipo o Zheang no começo do mês E o Ixing no final do mês Sim, bem interessante Aí qual seria o herói do meio disso aí? Provavelmente será um top laner, ok? Provavelmente será um top laner Então vamos aguardar aí as coisas Para ver como que vai ser esta questão Mas lembrando Chances mínimas de 20 selva e ADC Porque seria muita repetição Então Se vai vir o mago A sequência é Ou top laner ou um suporte Então vamos trabalhar A gente tem 30 heróis aí Que já estão prontos para trabalhar Então você pode pensar aí Acho que a ideia é sempre trazer 3 heróis por mês Para deixar o servidor Sempre lotado aí De novidades Seria muito legal As confirmações É logicamente que a gente vai ter Essas confirmações aí Assim que o calendário De agosto chegar, né? Calendário de agosto Que provavelmente deve sair Primeiro lá na Indonésia E depois Vim aqui pra gente E logicamente Que assim que sair Esse calendário de informações Com as novidades Que saem recentemente Aí no Honor of Kings Eu traria aqui pra vocês Então se vocês gostam Do meu conteúdo É muito importante Vocês deixarem o seu like aí Caso não tenha deixado, tá? Deixe o like aí Pra mostrar pra mim Que você gosta do meu conteúdo Se inscreva no canal Caso não for inscrito Ative as notificações Pra vocês sempre notificados As novidades que chegarem aqui No Honor of Kings Também Se tiver aparecendo A botão de hype aí Hype esse vídeo Pra ajudar a gente A engajar mais dentro Da plataforma Vai lembrar Que eu tô muito ativo Da minhas redes sociais Que é tudo Arroba InutilizandoBR O link está aqui na descrição Junto também Aqui na descrição Tem o meu canal De outros jogos, tá? O Inut O canal do Inut Tá aqui na descrição Junto com o meu outro canal Que é o Inut FPS E também Vale lembrar Que de segunda a sexta No período de tarde e noite A gente faz lives aqui Jogando com vocês Trocando ideia Fazendo sorteio de skins De Honor Pass E muito mais Link do meu canal De lives Que eu faço lives aqui No YouTube Na roxinha Aí no comentário Chicxado Mas é isso aí Meus queridos Muito obrigado Por ter visto O vídeo até aqui Espero até a próxima O canal falou e eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto